Mais uma corrida com história. Estamos aqui diante do prédio da antiga estação ferroviária. Hoje é um prédio, como a gente bem falou, antiga estação ferroviária. Mas isso é um marco na história da fundação da nossa cidade. Na linha do tempo, isso aqui é um recorte temporal, a inauguração final do século XIX, exatamente em 1886, quando se inaugura a Estralha de Ferro, que era assim que se chamava. O trem a vapor, no século XIX, era o símbolo do modernismo, o símbolo do progresso. Era um símbolo de tudo que era importante, era novidade em qualquer lugar do planeta. E Vitória de Santo Antão, evidentemente, não foi diferente. Imagine que nessa praça aqui, no entorno dessa praça, surgiram vários hotéis. É a importância para a nossa região da estação ferroviária. Nessa parte do interior aqui, ninguém chegava a Recife sem passar por Vitória de Santo Antão. E esse espaço, podemos assim dizer, que serviu como o portal de entrada da região. Quem quisesse, vem do interior e a Recife, tem que passar por aqui, por esse espaço. Porque o trem era o movimento da cidade. As pessoas paravam para ver o trem chegar, o trem sair. Caldo, caldo, caldo e tranquilidade, 3, 2, 1, cais. Talvan, quem vai fazer isso aí? Caldo, 그�ino, Deus. Caldo, dia. Ele,満íriaхi. Caldo, caldo, caldo e caldo. Caldo, caldo e caldo, caldo, caldo. Caldo, caldo, caldo. Mais uma corrida com história Estamos aqui dentro do monumento do Anjo da Vitória Que é assim que o povo conhece O Anjo da Vitória Esse monumento Que foi inaugurado em 27 de janeiro de 1905 Ele teve a iniciativa Do então bispo Dom Luís de Brito E foi construído pelo povo da Vitória de Santo Antão Justamente para marcar a vitória No Monte das Tabocas Em 3 de agosto de 1645 Inicialmente as pessoas A comunidade da cidade Queria que ele fosse construído aqui no centro E o bispo queria que fosse construído lá no Monte das Tabocas Teve um certo impasse na construção desse monumento E depois ficou resolvido que ia ser construído aqui E como disse foi inaugurado em 27 de janeiro de 1905 Para marcar a batalha, a vitória, a épica vitória Lá no Monte das Tabocas Então este monumento Que as pessoas em Vitória chamam de O monumento do Anjo E que também se confunde com o nome da praça Praça do Anjo Na verdade o nome dessa praça É Praça 3 de agosto E o monumento do Anjo Foi para marcar exatamente A época vitória Lá no Monte das Tabocas Em 3 de agosto de 1645 Mais uma coisinha com história Vamos lá Mais uma corrida com história Estamos aqui em frente ao Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho Que foi quem realizou a construção desse prédio aqui da Prefeitura Bom, antes, no passado Vitória não tinha sede de Prefeitura A Prefeitura vivia alugando prédios Alugando prédios, etc e tal Ocupou alguns prédios públicos Mas não tinha a sua sede, a sua organização Esse aqui veio a partir da década de 70 Mais uma coisa curiosa sobre o prédio da Prefeitura Lá atrás Lá atrás Na década de 40 O prédio da Prefeitura Foi pensado Foi idealizado Organizado Para ser construído Lá na Praça Duque de Caxias E aí depois Por um motivo ou por outro Mudanças de governo, etc e tal Não resolveu construir lá Mas Inicialmente O primeiro pensamento De um prédio público Como o sede da Prefeitura Pensado Organizado Se pensou Para ser lá na Praça Duque de Caxias E aqui Ele é inaugurado na década de 70 E hoje se chama Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho Porque foi Enquanto prefeito Idealizador Deste prédio aqui Vamos lá Mais uma corrida com história Vamos correr Acrópole E aí Outro Obrigado.